Deus, mas para isso tem os pontos positivos, ele deu o primeiro ouvido a quem estava aconselhando para receber o milagre, diga assim, eu só vou ouvir aquilo que é benção, o que não é benção? O que é isso? Quando o telefone toca, hein, você está sabendo? De que? Não! Me falo fácil, não acredito, mas quando nós abrimos o ouvido para ouvir aquilo que Deus fala, aquilo que é benção, aquilo que é importante, é isso é que eu quero ouvir, que a dificuldade está aí, quando você está perto e recebeu o milagre, a pessoa diz para você, e como é que está o seu processo? Ah! Aconteceu comigo, meu processo é igualzinho o seu, mas não tem um são, é sequinho. E o que Deus está precisando é quando o vaso, abre a boca! Ah, pastor, avó é um tabulho, não tem problema, arrasa, vai tudo que tem, velho. A porta vocal, a vida amanhã faz um carqueijo e um arco de rumão e cebola e um gargarejo. Ah! Você vai mergulhar, enquanto tu sair de lá, é bababachuna e cai. Você vai sair com a tua vitória na mão, se é verdade, abre a tua boca cheia de dentro e dá uma glória aí para receber a tua vitória. Glória! 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 Já. Não é brincadeira. A pessoa esquece o dia que chegou na merda. É o testemunho que você recebeu o seu milagre. Aí ele humilde e meia e diz, você não quer nada que eu trouxe a questão. Aí ele volta para agradecer e se humilha. Diga comigo, humildade. Olha o que é humildade. O general disse assim, meu senhor, já que o senhor não quer receber os presentes que eu trouxe, faz o seguinte, deixa eu levar de lembrança um negocinho aqui da sua casa. Deixa eu levar uma coisinha de lembrança aqui da sua terra. Ele diz, eu olhei para um lado, um canhinho, uma mesinha, uma cama e disse, meu senhor, mas aqui não tem nada para você levar. E o que você está querendo para levar daqui? Ele disse, meu senhor, eu queria levar um pouco dessa terra. Olha o que é humildade. Como assim? Não sabe o que é? É porque o teu servo lá na Síria ele entrava para cultuar um tal de Deus. Só ver se eu lembro o nome dele. Eu até que anotei aqui. Rimou. O Deus lá na Síria. Eu entrava para adorar na casa de Rimou. E agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou substituir o altar de Rimou pelo altar de João. Impossível! Aqui o possível! Que tem poder nas coisas que não existem. Ela existir para o seu poder e para a sua glória. O negócio é que é melancolia. Ah, meu milagre! Eu não acredito mais em Deus. Não acredito mais em nada. Isso é atitude crente. Aquela moça estava escrava mas dá testemunho de Deus. E agora a namãe junta com ela e diz, vamos agradecê-la. Diz, como é, meu senhor? Vem cá, minha filha. Eu preciso inaugurar um templo. Eu preciso inaugurar um local de adoração. Já pensou, irmão? A menina em casa cuidando das coisas e o chefe, o patrão dela chegar. Ei! Serra o espelhinho. Vamos pro curso. Ah, você não entendeu. Não fez. Você não entendeu, não? Senão você já estava doida. E ativa a ativa as cordas de irmã. E aí! Sai hoje na roupa, papai, minha filha. Na mãe disse, quer vir comigo. Pra onde, meu senhor? Vem cá! Tem negócio pra mostrar. Já pegou o taco de baseball e sentou de rimou. Jogou aquele negócio pro...